Como saber de onde está vindo as vozes, de onde está vindo o sentimento, como separar isso? São três fontes, a primeira fonte, a primeira fonte de Deus, a segunda fonte do diabo, a terceira fonte, nossa, nosso sentimento, o lado adâmico do ser humano. Então quando você sentir algo em nome de Jesus, lembre que você está sentindo, ok, sentiu algo, é seu. Eu conheço muita gente que tem vontade de dizer algumas coisas, tem vontade de consertar algumas coisas, tem vontade que as pessoas fiquem sabendo de algumas coisas e elas usam o nome de Deus. Não porque Deus está mandando eu falar, e Deus não está mandando você falar. É um sentimento adâmico, o sentir é adâmico, é um sentimento seu, é uma coisa que você gostaria de falar, mas está usando como se eu fosse Deus. Então, outra fonte, o diabo. O diabo coloca muita coisa na mente das pessoas para elas dizerem. É aquelas verdades, eu gosto é da verdade, eu gosto não sei o que, e o diabo ele tem, sabe? Essa facilidade de colocar na mente das pessoas para descer para os lábios e a pessoa falar. E depois de falado, olha a encrenca feita, você já falou. E de Deus, pastor, como é que é isso? Quando é algo de Deus, irmão, traz tanta paz, traz tanta alegria, traz tanta segurança, não tem confusão, não tem achismo, não tem, sabe, trocadilhos, não tem oba-oba e nem mimimi. Deus fala diretamente no coração do homem, sabe? Deus fala no coração do homem. Quem usa a mente para falar um montão de coisas é o diabo. O diabo usa a mente como oficina, sabe? Está vazia, o diabo vai lá e bagunça e joga e você começa a sentir e rapidamente começa a falar e depois já começa a agir e toma decisões em cima disso. Tem gente que para de ir na igreja porque acha que tem alguém que não gosta dele. Tem gente que para de ir na igreja porque acha que alguém falou uma palavra sobre ele. Tem gente que para de fazer a obra de Deus porque ele ouviu um comentário, ele ouviu. E o comentário que ele ouviu é adâmico, é pessoal, é algo pequeno, é algo de baixo, mas ele ouviu. E aí já pronto, o diabo já tem um campão lá para trabalhar e atrapalhar a obra do Senhor. Deus que tem na sua vida, estava tão bem fazendo a obra do Senhor, estava tão bem cantando, louvando, tocando, fazendo a obra do Senhor. Aí o diabo vai e arruma um jeito de você ouvir, de você ver. Agora, Deus não trabalha assim, eu sei que você sabe. Deus trabalha na essência humana. Oh, aleluia! Deus vai colocar paz no seu coração, me dizer, servo bom, continue trabalhando, continue fazendo a minha obra. A minha recompensa está comigo e eu darei a ti naquele dia. Aleluia! Então, querido, aprenda a separar isso. Quando é de Deus, traz paz, tranquilidade, não tem confusão, sabe, não tem briga, não tem discussões ou discussão. É algo de Deus. Quando é algo do diabo, meia hora depois de ter já recebido, já está repassando e já está fazendo uma devassa. E quando é seu, é quando você acha alguma coisa e acha que também tem que dizer. Lembrando que a igreja é do Senhor Jesus Cristo. A nossa missão, como pregoeiros da palavra do Senhor, é preparar a palavra. Orar, orar, jejuar sobre o tema. Senhor, me dê graça para transmitir. Você é uma atalaia. Vai transmitir. Aleluia! Vai pegar a palavra de Deus. A palavra, extrair ela. E pedir ajuda ao Espírito Santo para transmitir o mais cristalina possível para a igreja. Não é, irmão, é porque Deus mandou eu falar e quando Deus manda eu falo. Olha, eu acho que esse ministério aí está um pouquinho de desconformidade com a Bíblia, tá bom? Se acalme, tá bom? Se acalme e pregue somente o que está na Bíblia. Pronto. É a palavra de Deus revelada para nós.